Se o estômago de Jesus me ajudarás Eu vou ser que posso viver e poderá Se a rei de Deus em mim E a sua me cumprir E ser disposto de Jesus me ajudarás Não deixar a minha fé se abalar E ser o meu Senhor em lutar 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 E ser a rei de Deus em mim E mais como eu em ti, progredor Amor, pago, rei de droga Jesus Cristo me mudou Leva a alma, sua sonha Para o reino, Deus me mudou Sua sonha, Deus me mudou O tesou, Deus me mudou O vospeda, o fogo alza Amor, sonha, viva a louca Revistido de pureza, caminhando pro amor Aguardemos bem atento o recorde do Senhor Sua sonha, preciosa Do tesouro, oh Senhor Sua sonha, foi formosa Sua sonha, viva a louca Desta joia, preciosa Mesmo sempre Vida a louca Sempre delas Reviante E as torcerá Sua sonha, a senhora O tesouro do Senhor Sua sonha, preciosa Amor, preciosa Amor, preciosa Amor, preciosa Amor, pago, rei de droga Amor, preciosa 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 E eu, a Deus, fiz amor E eu, a Deus, fiz amor Não mais ficaria do meu coração E eu, a Deus, fiz amor Segundo você é sempre grande prazer Porque eu não me sinto da história Não mais ficaria do meu coração E eu, a Deus, fiz amor E eu, a Deus, fiz amor E eu, a Deus, fiz amor Não mais ficaria do meu coração E eu, a Deus, fiz amor O nome, Senhor, seja Cristo, Senhor Felicidades de Deus E eu, a Deus, fiz amor 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 Verás que renascer Se quer entrar na morada de Deus Verás que renascer Oh, meus irmãos E você, já adquiriu o CD do Edinho Paiva? Corre lá, garante o seu O link tá abaixo do vídeo aí, tá bom? Deus abençoe a todos vocês